Aplausos 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. E nos honra e os italianos, a chaveia foi o prazo Pequemos as pessoas, e no escritão, e no piso de água Quando vai no Atlântico, é Tg, é Tg na calçada Quando vai no Atlântico, é Tg, é Tg na calçada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.